Presidente Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, caros senadores e deputados, hoje o ambiente econômico se resume no seguinte, o consumo está em queda livre, os consumidores não estão vendo luz no final do túnel, com isso o varejo está enfraquecendo dia após dia, acarretando em diminuição de encomendas às indústrias e de todos os segmentos, refletindo no setor produtivo, inclusive no transporte. Esta é a atual realidade do Brasil. Tudo isso está levando o nosso país à total estagnação de sua economia. A economia do Brasil não está caminhando como deveria. A paralisação de todos os setores da economia nacional está levando ao desemprego generalizado pelo país afora. Estamos alimentando uma bola de neve, que só tende a aumentar e piorar. Aqui na região noroeste do estado de São Paulo não é diferente. Estamos em Birigui, a capital do calçado infantil, cidade onde mais de 83% votou na esperança, votou na mudança, votou em Bolsonaro. Sabemos perfeitamente das dificuldades enfrentadas por esta nova forma de governar. E por isso, tem nosso apoio. Porém, nesses primeiros seis meses de governo, a dura realidade que estamos vivendo é que estamos sentindo diretamente na pele. É que dezenas de indústrias do calçado estão encerrando suas atividades ou reduzindo suas produções. Milhares de trabalhadores estão sendo desempregados. Pais de família vendo as condições de suas famílias deteriorar. A desesperança começa a tomar conta dessas pessoas. Apesar da dramática situação de perdas de emprego, o que se vê ainda é uma queda de braço entre o executivo e legislativo, incluindo grande parte da mídia, sem contar com a esquerda, apostando no quanto pior, melhor. E esta luta de egos está levando a corda a estourar para o lado mais fraco da sociedade, que é a do brasileiro mais humilde, o trabalhador. Justamente aquele que apoiou com esperança de dias melhores. No entanto, o que este brasileiro sente são os empregos, as oportunidades e a esperança desaparecerem, morrendo. O que estava ruim até o final do ano passado, ao contrário do que era previsto e prometido, piorou, e muito. Esta infeliz queda de braço, amorosidade, só estão conseguindo levar o Brasil a óbito. As reformas precisam acontecer sim, é necessário, é urgente, é urgentíssimo, mas, mais do que estas reformas estruturais, é preciso fazer alguma coisa agora, com a máxima urgência possível, que traga o que se gênio à economia no curtíssimo prazo, para que o Brasil volte a respirar. Nossa região, Birigui, e o país, e principalmente os trabalhadores brasileiros, não suportarão mais um mês sequer sem este vital oxigênio. Na verdade, neste momento, o que estamos fazendo é pedindo, é implorando socorro.